Mais uma vez, bom dia a todos. A discussão tem sido extremamente interessante porque nem todos sabemos tudo. Nós começamos a dizer que juntos somos mais fortes. E muitas das coisas que dissemos aqui faz-me lembrar Permitam-me que eu vos dê só um primeiro sinal para perceberem onde é que nós estamos. Eu tenho sido convidado, ocasionalmente, pela OMS Europa para ir a determinados sítios. E uma das vezes fui com os espíritos italianos da saúde pública, os grandes espíritos italianos que se intitulavam como tendo o melhor sistema de saúde do mundo. Vejam a atitude deles. Era o melhor sistema de saúde do mundo, eram espíritos. E olharam para mim um rapazinho, um adulto vindo de uma ilha com 70 por 20 e perguntaram mas vocês têm lá um centro de saúde? Isto diz tudo. Isto diz tudo. Pela dimensão da nossa ilha foi a questão que me colocaram os grandes espíritos da saúde pública italiana. Mas vocês lá têm um centro de saúde? Vocês têm o quê? Têm a Neurosurgia Cardiotorácica. Mas o que é isso? Portanto, para perceberem às vezes que quando nós vamos fora, percebemos onde é que se calhar damos mais valor ao que fazemos na nossa ilha. Porque, de facto, uma ilha com uma dimensão de 70 quilómetros, 700 quilómetros quadrados, e de facto eles interpretavam aquilo como se fosse uma coisa estranha. Ponto final. Isto é muito importante para nós percebermos. Eu vou tentar aqui dizer nos primeiros slides qual foi a minha percepção como pessoa. Eu gosto de falar com o Maire Berto. Porquê que isto aconteceu? Como é que nós fizemos? E depois, no fim, vou tentar dar uma minha visão do que deverá ser a saúde. Já muitas coisas foram ditas cá. O que é que deve ser a saúde para a nossa região? Portanto, vou falar um pouco da gestão da pandemia, do que eu acho que deve ser um sistema de saúde, pelo menos há forever, depois vou explicar o que é, e o que eu acho que deve ser o futuro. Isto é básico. Quando nós estamos perante um problema, nós temos uma mentalidade que é o seguinte. Nós estávamos perante uma situação, e como é que nós devemos atuar? Nós todos temos formação MRMI. A minha formação MRMI é um curso perante uma catástrofe, como é que o sistema de saúde se deve articular, se deve com as outras entidades, com as autarquias, como é que deve-se articular com a sociedade. É um curso de três dias, e nós estamos a vivê-lo agora já há dez meses. Portanto, foi esta mentalidade que nós implementamos na gestão estratégica desta pandemia. Depois, não podemos errar. Eu não posso errar. Ponto final. Perante uma pandemia, o erro tem que ser reduzido a quase zero. E depois, temos que criar... Isto é o exemplo feito de estágio no aeroporto. Temos que criar uma estrutura chamada de Terral Learning. Esta estrutura é uma estrutura que vai se adaptando, vai aprendendo e vai se modificando. E se forem ver a neuroplasticidade dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores do sistema de saúde, foi uma neuroplasticidade incrível. Nós, em pouco tempo, montamos operações, fomos para a comunidade, fomos para o aeroporto. Ou seja, esta mentalidade de, com os recursos limitados que nós temos, alocá-los em diferentes áreas de forma a dar a melhor resposta. E como é que eu funciono? Sanzu, arte da guerra. Isto era uma batalha que tínhamos que vencer. A mentalidade de ter de estar numa meio de uma batalha. Depois cante porque eu acho que nós, como pessoas, nós temos de ter valores maiores do que nós próprios. Ou seja, todos nós temos os nossos interesses pessoais, todos nós temos as nossas coisinhas do dia-a-dia. Nós não temos de um patamar em que nós temos de ter um espírito de missão. Eu tenho de estar acima do que eu sou. Eu tenho de ser mais do que eu sou. E, Kotter, porquê? Em sentido de urgência. Eu tenho de resolver os problemas rápido. Nesta pandemia eu tinha de resolver os problemas muito rápido. Eu não podia esperar. Tinha de ter aquele sentido que às vezes nós temos um problema no dia-a-dia e dizemos, amanhã vou resolver ou depois de amanhã vou resolver e vamos acumulando problemas. Então, é aquela maneira de dizer, tenho problema e resolve-se agora. E foi esta mentalidade que fez com que nós atuássemos rapidamente num determinado contexto. Depois, porquê que nós atuamos assim? Como eu disse há pouco, nós somos 260 mil habitantes. Temos em média 2 milhões de turistas. O nosso PIB depende do turismo. Temos uma grande dependência aeroportuária. A nossa capacidade instalada era extremamente reduzida em relação ao que poderia haver aí nessa altura. Nós não sabíamos o que podia haver. Tínhamos que capacitar mais as nossas instituições. E depois temos uma vantagem que é uma vantagem que não se pode perder. Eu acho que isto é o que vai definir o nosso futuro. Que é o facto de nós gostarmos da nossa terra, gostarmos do que somos e gostarmos e tentar preservar esta maneira de seriedade ao longo dos séculos. Isso é o que nos... Independentemente da cor da etnia, nós queremos isto. E isto é muito importante para nós. E foi perante isto que nós tivemos que atuar rapidamente, proativamente, começamos em janeiro devido a estas circunstâncias que estão aqui descritas. O que é que nós fizemos? Proatividade, empowerment e accountability. Dar força às pessoas. Dar responsabilidade às pessoas. Nós começamos a formar e informar. Isso é básico. Formamos, formamos, formamos. Pessoas como existiam os EPIs. Uma série de coisas. Informamos toda a sociedade. Informamos forças de segurança. Educação, escolas, turismo. Andamos a informar e informar. Para as pessoas perceberem que pode haver qualquer coisa. E obrigamos as pessoas a ter os seus planos de contingência. Isto foi uma atividade muito intensa na altura. Depois, fizemos uma coisa que é a estrutura de comando e controle. Nós, apesar de ouvir-se todos, tínhamos de ter uma estrutura. E isso é que não pode falhar. Temos uma vantagem na Madeira. A prestação civil pertence à saúde. Isto é extremamente importante. Aqui não há dispersão de opiniões. Há uma liderança e torna mais fácil o processo. Depois, havia sempre um contacto com as autarquias. Com o poder local. Para nós tentarmos explicar. Às vezes, não era difícil. Porque eles estavam mais perto das pessoas. Houve mais recados entre as pessoas. E nós tentámos fazer o nosso melhor. E, na maior parte das vezes, resultou muito bem. Ou seja, o que foi ao cabo era tentar juntar autores para a mesma coisa. E o gabinete de crise centralizava toda essa informação de todos os stakeholders e definia. Depois, tínhamos um sistema de saúde que tinha que atuar. Um sistema de saúde que tinha que atuar como um todo. Nós temos a vantagem na região autónoma da Madeira que praticamente 90% do sistema de saúde é público. O que facilita. Em outros lugares não é assim que acontece. Torna-se mais difícil. Ou seja, tinha que haver uma articulação perfeita entre o sistema como um todo para as coisas funcionarem. Eu não posso ter um sistema de saúde público e um privado. Neste caso, tem que ter um sistema único. Que é particular se cada um distribui os seus recursos e alocar recursos de acordo com as necessidades. Isto é extremamente importante. E o que vai definir o nosso futuro é a responsabilidade da sociedade. Se a sociedade não perceber que há parte integrante e a parte focal de tudo o que nós somos, se cada um de nós não perceber isso, nada disto funciona. Por melhor sistema de saúde que nós tínhamos, por melhor liderança, se as pessoas não entenderem e nem fizeram o seu papel, esqueçam. Não funciona. E isto é giro, isto é histórico. E para mim isto é histórico porque para mim arrepiou-me. Isto era julgar em abrilho. Isto era funchal. Isto era assustador. Quem é que pensaria, há uns tempos atrás, que isto ia acontecer? Quer dizer, aqui a população, nesta altura, a população respeitou. Respeitou-se a si próprio e respeitou os outros. Isto é extraordinário. Estas imagens, acho que são marcantes. Estas imagens são marcantes do que a população fez um esforço imenso com custos pessoais, sociais, mentais, financeiros, para fazer isto. Isto, nesta fase inicial, foi o que aconteceu. Na fase inicial. Mas, como eu disse, nós dependemos do futuro e o futuro é a população. A população tem que perceber que, enquanto não houver mecanismos fidedignos, a tal vacina mágica que vai aparecer, se Deus quiser, e que já está praticamente em fase final, nós temos que continuar. E, mesmo com a vacina, vamos ter que continuar a ter comportamentos de proteção individual e coletiva. Nós, às vezes, quando íamos ao estrangeiro, quem tinha a facilidade de ir, ia aos países do Oriente e via todos os demais que achavam aquilo uma estupidez. Mas, se calhar, eles têm razão. Ou seja, isto vai ser difícil para nós, que nós somos diferentes deles, mas isto é uma coisa que nós vamos ter que articular. Porquê? Isto é o... Isto é o... Isto é o... O Cash Swiss de James Reason, que é, nós não podemos falhar. Ou seja, não pode haver falhas. Se nós fizermos tudo certinho, vamos evitar que haja falhas. Ou seja, será a população que vai definir o nosso futuro. Nós, como sistema, vamos tentar obviar os erros. Isto é importante. Ou seja, foi esta mentalidade que nós, como o João Pedro disse, temos que passar para o futuro. Esta mentalidade de... Isto foi um curso para o futuro. De como nós devemos proceder no dia-a-dia, nas nossas vidas, e como é que devemos fazer para que as coisas resultem bem. Isto é a primeira parte. O que é um sistema de saúde? Um sistema de saúde é uma coisa interessante. Eu gostava de ter aqui, se fosse possível, vamos por aqui. O sistema de saúde, basicamente, tem os políticos. Os políticos reúnem-se e houve peritos que deliminam políticas de saúde, de educação, tudo o que for. Muitas vezes os políticos estão longe da realidade e então não têm aquele conhecimento próprio das coisas, mas tentam beber de alguns peritos que eles conhecem ou que são indicados para alguém para definir as políticas. Isto é assim que funciona. A indústria farmacêutica, podemos dizer que é um dos grandes stakeholders dos sistemas de saúde da indústria farmacêutica, que seria de nós que não houvesse as vacinas. Ou seja, a indústria farmacêutica tem o sistema na mão. Depois, tudo isto precisa de dinheiro. E como disseram há pouco, a OCDE tem estudos, para a nossa região, no futuro, vamos precisar no mínimo de 500 milhões de dinheiros para ter os serviços de saúde que pretendemos. Isso é claro. Portanto, significa que depois, mais cedo ou mais tarde, os bancos também estão na equação para financiar os sistemas. Mas o principal é isto. É isto e isto. Isto são os personagens de saúde, são a parte mais importante do sistema, mas, mais importante do que eles ainda, as pessoas. Ou seja, é neste contexto em que os políticos definem políticas baseadas em peritos, para responder às necessidades, que achamos hipertensão, diabetes, o que quiserem, que são as doenças da civilização. E vamos implementar políticas para isto. Só que os políticos, às vezes, têm uma dificuldade, que é o seguinte. São estandartizados, todos nós estávamos estandartizados para determinado nível de saúde, para determinados temas de saúde. E quando a pandemia surge, isto tudo desregula. Ou seja, às vezes a plasticidade demora tempo. E agora está, felizmente agora, de facto, já estão a perceber o problema e estão a incentivar e estão a liderar o problema. Mas é tudo neste conjunto. Que, ao fim e ao cabo, o que é que acontece? Eu defino políticas para pessoas, mas se as pessoas funcionarem, se o sistema de saúde não estiver consciente do seu papel, ou se estiver por vários problemas, ou se não tiver recursos suficientes ou recursos especializados, isto tudo falha. E é neste complexo que depois surge a saúde para o cidadão. Mas temos um problema maior, que é este. Nós não fomos programados para ter uma vida saudável. Nenhum de nós foi programado, desde a infância, para não comer açúcar, não comer sal, não ter uma vida saudável. Não sei se não percebe o certo. Nós não fomos programados como seres humanos, porque nós vamos ver o quê? Vamos ver em média 80 anos, se tudo correr bem. Nós, quando nascemos, já estamos sentenciados. Vamos fazer o quê? Vamos nos divertir. E a mentalidade humana é feita neste sentido. Ou seja, nós somos coletores de fatores de risco. E então o sistema foi feito, todos os sistemas de saúde são feitos para os fatores de risco. Porque é por isso que se potencia a parte final do sistema, que é os hospitais. Ou seja, eu, como ser humano, vou consumir muito açúcar, muito álcool, muito droga, o que for possível, e o que sei que depois o sistema vai-me tratar. Ou seja, os sistemas são desenhados para a parte final. Mas sempre foi assim. Ou seja, nós, nós seres humanos, estamos tranquilos, fazemos a vida que queremos e depois o sistema logo vai-me tratar de mim. E então os sistemas, é por isso que muitas vezes a crítica maior que se faz é uma crítica válida, que a prevenção, a promoção tem uma fatia muito pequena do orçamento. Por quê? Porque nós colacionamos fatores de risco e, no fim, vamos ter tratamentos oncológicos que custam muito dinheiro, cirurgias robóticas, tudo o que vocês quiserem. Ou seja, coisas que são caríssimas. Como são coisas caríssimas, é normal que o orçamento da saúde seja mais para essa área. Não é por detrimento, não é porque não olhamos para as outras. É que, de facto, não há outra hipótese. Não há outra hipótese porque nós, como seres humanos, não fomos feitos para ter uma vida saudável. E depois nós fazemos a vida que queremos, comemos o que queremos, bebemos o que queremos e depois alguém vai tratar de mim. Mas a responsabilidade do cidadão nunca foi posta em causa. E então aponta-se para o sistema de saúde, aponta-se para os governos, independentemente da cor. Ah, eles não dão dinheiro. Mas ninguém olha para dizer, mas eu fiz uma vida saudável para não ficar doente. E na sua fonte do acréscimo de despesa da saúde. E sei que isto adora ouvir, mas isto é a realidade. O sistema é feito para a parte final porque há cá a parte mais cara. Porque nós temos a vida que queremos. Ponto final. E não é preciso dizer mais nada. É isto. Podem até... Podem até pôr umas coisas mais bonitas, falar outras coisas mais... Mas a verdade, no Icru, é que nós, como seres humanos, não nos responsabilizamos pelo que fazemos. E depois queremos que os governos, os sistemas, respondam a todas as nossas necessidades. Eu, quando fazia prática clínica, tinha a noção exata de quando medicávamos para hipertensão ou para diabetes. Era para o dia seguinte eles irem comerem bolos e irem para festas. Portanto, não vamos pôr só o ONU em quem dirige. autarquias, governos, não. Nós temos que ser responsáveis. Isto é a aloção mais dura. Porque esta aloção chama uma coisa muito importante que é a responsabilidade que é difícil nós assumirmos. Porque nós não fomos programados para ter uma vida saudável. Ponto. E como é que se mede um sistema? Pois há maneiras muito giras de medir o sistema. O sistema pode ser medido por indicadores, habitualmente a produção, o número de consultas, o número disto, o número daquilo. E o mais difícil, por desempenho. Há mais um problema no sistema, que é um problema grave, que é porquê que nós todos ganhamos o mesmo? Isso é difícil. Porque é difícil apurar o desempenho. Porque o desempenho o quê? O desempenho é se eu faço uma cirurgia e ela corre bem daqui a cinco dias de infecção. Ou o desempenho é quando é que eu, por exemplo, faço uma cirurgia e daqui a um mês ele está bem e morre. Não sei se estão a perceber. É difícil medir o desempenho num momento. Podemos dizer, ah, tudo bem. Dei uma cirurgia e em três dias fui para casa. Bom sinal. Esta é uma área muito complexa de definir. Ou seja, e talvez na cirurgia seja mais fácil do que na prática clínica, por exemplo, de um internista. Não sei se estão a perceber. Ou seja, medir o desempenho é uma ideia que é muito interessante e que todos falam. Mas porquê que é mais fácil? É o que todos fazemos. É medir a produção. A produção é números. Número de visitas domiciliárias, número de cirurgias, número de consultas diretas e indiretas, número de teleco-tele-saúde. Isso é mais fácil. Agora, saber se eu, quando fiz isso, dei mais qualidade ao outro ente é mais difícil. Eu vou-vos dar um exemplo muito clássico, contado por um grande oncologista. Havia uma senhora, internada num IPO a Algoros no país, que tinha um cancro. Fez os tratamentos mais caros possíveis e mais nervos. Ficou curada. No entanto, estava triste. E ninguém percebia que aqueles indicadores, aquelas coisas de qualidade de vida, que são umas tabelas e umas... que são muito complexas de preencher. E ninguém percebia porque é que ela estava triste. Ou seja, ela teve sucesso clínico. Mas depois, porque é que ela estava triste? Porque ao ficar bem, a família deixou de dar carinho. Como é que eu me assisto? Ou seja, se eu fosse medir só uma satisfação na parte final, era um insucesso. Na parte técnica foi, ou seja, cada humano é diferente um do outro. Portanto, é difícil lhe medir estas coisas. Depois, o que é que está na moda? Eu vejo todos os políticos, e eu próprio também já disse tantas vezes, fala-se em criação de valor, fala-se em resultados. Isto são frases políticas bonitas, que são possíveis em unidades mais pequenas. Começou onde? Na privada. A privada tem que financiar-se. A privada tem que ter ganhos. Então, cria pequenos processos sem conseguir medir tudo bem. E diz, eu criei valor. Ou seja, isto é fácil. Agora, em grandes instituições públicas, há pequenos exemplos, mas se torna-se muito difícil. Mas fica sempre bem dizer que vamos criar valor, que vamos criar como é que o Estado depreende-se. Portanto, eu gasto 300 milhões de euros em saúde. Como é que eu depois consigo transformar esses 300 milhões em satisfação das pessoas, em qualidade de vida das pessoas, em maior aumento do PIB? É difícil. Portanto, a tal criação de valor é que eu, como cidadão, quando fico bem, produzo mais e volto a trabalhar. Mas isso depois são contas muito complicadas. Mas são contas que, com o tempo, chegaremos lá. E há muito trabalho nessa área. Muitas empresas estão a estar a fazer. Mas são termos que são muito importantes. Ou seja, eu vou ser medido pelos meus resultados. Eu vou ser medido pelos meus resultados. Mas depende de qual é o resultado, o que é que aprendemos. Ou seja, há muitas formas que nós estamos a tentar fazer projetos. São áreas para nós percebermos que é para tentar, ao fim e ao cabo, justificarmos o dinheiro que gastamos na saúde. Basicamente é isso. Que é a tal qualidade de vida e a satisfação. Como eu dei um exemplo há pouco de satisfação, a satisfação não é fácil de medir e depende de muitos fatores, basicamente. O que é que nós fazemos? Como é que medimos? Classicamente como é que medimos o sistema de saúde? Mortalidade infantil, esperança de vida. Basicamente os grandes. Pois podemos medir. Mas em termos gerais, uma região, se eu olhar para uma região, pergunto qual é a esperança de vida e qual é o resultado infantil. Tenho uma percepção de qual é mais ou menos o que é a qualidade do sistema. Mas depois há muitas formas. Ao fim e ao cabo, o que eu quero dizer é o seguinte. Os sistemas clássicos são desenhados para a parte final, porque nós não cumprimos o nosso papel. Ponto. E os sistemas clássicos, como cada vez são mais honorosos, temos que gastar mais dinheiro, precisamos de criar indicadores. E há uma tentativa de criá-los para responder às necessidades. São indicadores da produção, desempenho, o que queres. Mas há um problema. Diamonds are forever. O diamante do sistema são os personagens. E vão ser para sempre, por mais que a gente queira. O diamante do sistema de saúde são os personagens de saúde. E tivemos uma leção de vida nesta pandemia. Nós todos fazemos a mesma coisa todos os dias, entre aspas. E houve grupos profissionais de saúde que tiveram a tal neuroplasticidade e modificaram-se. E alteraram-se. E foram passados. Quem é que pensava um dia ir para o aeroporto? Aquilo não é saúde. Quem é que pensava um dia andar na comunidade ou em hotéis? Ou seja, este ensinamento que nós queremos perpetuar ao longo do tempo. Há uma frase de Tom Peters que diz, uma vida, vários empregos. Neste caso é, eu, isto vai ser a arte de quem vier e de quem continuar todo o nosso trabalho. A arte no futuro da madeira é um profissional perceber que pode ser utilizada com prazer próprio em diferentes áreas e se diferenciar e se formar e ser diferente. E esta neuroplasticidade é que vai definir o nosso sistema de saúde no futuro. Ou seja, têm que ser acarinhados. Não basta dizer, pronto, são todos os pontos importantes. Temos que acarinhá-los. Temos que lhe dar formação. Temos que lhe dar especialização. Porque qualquer profissional de saúde gosta de uma coisa. Ter mais formação. Também gosta da parte monetária. Mas o mais importante para um funcionário de saúde é ter formação e especialização. Isso define-o e dá-lhe prazer. Dá-lhe um prazer incrível. Isto é a prêmio de Maslow. Tem a ver com os interesses de vida. Como é que nós somos. Nós temos interesses básicos. Começa com a segurança. Começa com a fisiologia. Mas depois, no patamar, nós temos aquela coisa que nós queremos. Nós queremos ser algo. Os tais interesses de vida. Quem me dera ter em cada profissão pessoas cujo interesse de vida fosse essa profissão. Isso é importante. Ou seja, é tudo isto que nós temos que fazer. É muito importante esta modificação e dar-lhes não só a parte monetária, mas a parte de bem-estar que é importante para depois transmitir o bem-estar para as outras pessoas. E isto é difícil porque, reparem, quando temos 5 mil funcionários numa estrutura, cada um com os seus interesses pessoais, com as suas maneiras de ver a vida, com as suas crenças, tentar fundir-lhes numa coisa só, foi o que a pandemia mostrou. A pandemia uniu-os. Tornou-os úteis. Tornou-os num. Tiveram-se sentido. Há muita gente na vida, e já passei por isso, há muita gente que a gente está lá a fazer uma vida rotineira, sempre a mesma coisa, e não temos prazer nenhum. E a pandemia fez com que certos profissionais tivessem um prazer imenso em fazer algo pelos outros. Portanto, a pandemia servia para nos unirmos. Isto é muito importante. Agora, será que isto vai continuar? É difícil. Nós somos pessoas diferentes. Mas este sentimento, se perpetuasse no tempo, era uma coisa fabulosa para todos nós. A lição da pandemia que eu tenho, uma das lições é esta, é que nós podemos ser totalmente diferentes, podemos até ter percepções diferentes da vida, mas naquele momento, aquele sentimento de missão, aquele dizer que eu estou aqui a evitar que haja uma pandemia na Madeira, que haja surtos, que haja morte, isso é extremamente importante. Isso acho que é uma coisa importante para nós, como pessoas. Futuro. O futuro já começou. Esta pandemia mostrou-nos que não estávamos a aproveitar bem uma arma que é a tele-saúde, e mesmo assim ainda temos que aproveitá-la mais. Ou seja, nós temos que fazer de maneira em que eu faço tele-saúde, mas quem está do outro lado, o doente, o utente, perceba que aquilo é a mesma coisa, e até melhor. Não está na sala à espera, não vai apanhar frio, não vai a um ambiente que é suscetível terem fações, mas isto leva tempo até o utente perceber que do outro lado, ele está a me ver e está a interagir comigo é outro passo. Mas tele-saúde e a parte digital é muito importante. Depois a tal saúde em casa, a hospitalização domiciliária, o facto de eu em casa ter o que necessito, ter cuidados, ter cuidados de comunidade, que as autarquias podem participar, a saúde comunitária de que os centros estão em articulação com as autarquias, o ensinar coisas, o ir lá. Isso é muito importante, não nesta fase de pandemia, mas estamos a falar no futuro. Nesta fase é muito importante a tal proximidade no sentido de, se eu conseguir, imagina o que é o município, conseguir controlar os fatores de risco desse município. Isto era uma coisa incrível, porque nós sabemos todos, nós somos pessoas de arraias, de festas, nós gostamos de brincar, gostamos de rir, é a nossa maneira de sair, somos assim. E transformar isso em algo útil, ninguém quer comer uma espetada de brócolos, não sei se estão a perceber, ou seja, isto é um passo muito longo, mas vamos chegar lá. E isso é parte da comunidade que é uma parte importante para nós, uma parte que é muito importante, a aproximação à comunidade, o tratar, o saber, quando recebo a minha município, sei, tem x de hipertensão, x de diabetes, o que é que eu posso fazer? Esta tal proximidade é preciso massa crítica, porque nós somos meia dúzia. O exemplo que o Dr. João Pedro disse é muito paradigmático. Nós somos uma região com médico de saúde pública, mas unimos esforços e fizemos coisas que muitas regiões com muitos médicos não fizeram. Portanto, às vezes tem a ver o querer e a maneira de ver as coisas. Ou seja, isto é muito importante. O nós gostarmos de fazer as coisas e tentar perceber e entender é chave para o sucesso. Portanto, esta aproximação à comunidade é essencial. As pessoas não me dizem que já estão em andamento. É essencial. Mas também dar saúde e dar bem-estar. E, como eu digo, o sistema único, que também falamos aqui, para mim só existe um sistema. Eu não quero sistema público nem privado. Eu quero um sistema. E as pessoas têm que perceber que estão num sistema. Se nós estamos a financiar o público e, indiretamente, estamos a financiar o privado, tem que haver um sistema. Nós não podemos cair o risco dos dados não nos terem dados porque são um sistema privado. Não pode ser assim. Nós temos como criar a mentalidade do sistema único, que é um sistema de saúde para uma região. Pode ser privado, pode ser público, pode ser o que quiser, convencionado, não me interessa. E o sistema tem que respeitar as regras. E as regras são estas, estas e estas. E nós financiamos de todas as formas possíveis e imaginárias. Agora, ter... Eu vou ao privado e depois não se sabe o que é privado. Eu vou ao público e vou isto e vou aquilo. Não. O sistema tem que ser único. É um sistema da região. Isto é a minha opinião pessoal. E voltando ao que eu estive a dizer neste momento. O cidadão é um fator crítico do sucesso. O cidadão é um fator crítico do sucesso. Tudo o que eu estou a dizer, todos os sistemas de saúde, toda a nossa dedicação, falha se o cidadão não perceber qual é o seu papel. O seu papel é ter uma vida saudável. De vez em quando todos nós temos os nossos desvanéis. É possível. Mas de base ter uma vida saudável e cumprir o seu papel. Só um cidadão forte e consciente é que permite que o sistema funcione e que todos nós tenhamos o tal bem-estar que pretendemos. Não vamos culpar nem o governo, nem o município, nem a autarquia, nem nada. Não. O cidadão é a chave de tudo. O cidadão é a chave de tudo. Se o cidadão não cumprir o seu papel, por mais esforço que nós tenhamos, por mais neuroplasticidade, por mais dedicação à causa pública, as coisas não funcionam. Isto é outra coisa que quero deixar bem claro. Futuro, promoção e prevenção. Isto é básico. É essencial. O pagamento por desempenho é o meu sonho. Não sei se é possível. Vamos ver. A responsabilização do cidadão, como eu disse. E a criação do conceito. Vida saudável. Isto é um conceito que tem que estar nas nossas mentes, em todo o momento da nossa vida. Se isso não acontecer, não chegamos lá. Reinventar o turismo. Reinventar o turismo. Associando-se de uma forma mais holística. A madeira 3S que é saudável, sustentável e segura. Inovação e estom de talentos. Isto é extremamente importante. Nós estamos sempre a trabalhar nessas áreas. Estamos a motivar entre as áreas. Tem que ser uma área transversal. Nós temos que inovar. E nós temos parcerias com academia, com empresas privadas. Temos uma série de parcerias a correr. Somos muito solicitados. Mas eu vos digo mais uma coisa. De que é que me serve a mim ser solicitado? Eu quero que o conhecimento fique na região. Eu tenho muitos contactos com academias de todo o país. E até com estrangeiras. Mas o que eu quero é que esse conhecimento crie massa crítica na região. Não me serve a mim de nada ter essas experiências que até temos muitas. Se depois não criarem. Então a moeda de troca agora é. Tudo bem. Nós somos um laboratório. Somos uma região que está tudo bem standardizada. Somos um sucesso. Todos consideram o mesmo nível internacional na pandemia. Mas eu quero know-how. Eu quero dar uma parte. Mas tenho que ter know-how para a minha região. Eu não posso estar como tivemos ao longo da nossa vida. Sempre a transferir conhecimento. E transferir algo que é nosso. Portanto, nós somos um laboratório. Um living lab. Tecnicamente somos isso. Mas também eu quero criar conhecimento. Ou seja, nós facilitamos. Mas vocês vão nos dar conhecimento para criar massa crítica. Qualquer maneira tem falta de massa crítica. Não serve nada agora criar um cluster. Que nós estamos a tentar criar um cluster tecnológico. Se depois não cativar as pessoas a ficarem cá. Ou mesmo digitalmente. Que pretençam cá à nossa região. Isto é extremamente importante. Ou seja, nós temos que criar uma forma de aumentar a massa crítica. Se der conhecimento, mas também adquirir conhecimento. Isto que nós estamos a tratar de ser construído. Com calma. Com o tempo. E isso é o nosso objetivo. Isto vai abarcar uma parte importante para o nosso desenvolvimento no futuro. Nós temos muitas parcerias. Mas é como eu digo. As parcerias são importantes. Desde que se gira conhecimento na região. Que apareça na região. E que ao fim e ao cabo é uma alteração. Eu presumo que no futuro a Madeira será um living lab do turismo. De uma área mais abrangente. Será um exemplo para o mundo. O mundo é o que nós queremos. Mas também quero que todos nós cresçamos. Do ponto de vista intelectual. E criemos as coisas. Porque eu só posso dar competências quando tenho massa crítica. Se eu tiver massa crítica, ponto. E depois trabalhar sempre em rede. Hoje em dia é possível trabalhar em diferentes partes do mundo. Trabalhando sempre em rede. E isso é uma mais valia para nós. Não precisamos estar fisicamente cá. Portanto, isto é muito importante. Massa crítica para as autónomas da Madeira. Inovação. Tecnologia. E reinventar o turismo. E fazer com que a pouca qualificação que muitos dos nossos quadros têm. Tentar qualificá-los em determinadas áreas. Isso é o grande desafio para todos nós. E julgo que é o que tinha a dizer. Eu acho que a Madeira. A era dos cereais. A era do cana-de-açúcar. A era do vinho. A era do turismo. Temos que entrar na era do conhecimento. Só assim podemos vencer neste mundo. Que é um mundo que é muito igual. Mas também muito diferente. Obrigado. 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 Obrigado.